12 horas e 32 minutos, você que tá aí do outro lado, eita, cortaram pra dois, corta aqui pra menino, vou tá colocando a câmera, eu não sei o que que é Gisél, 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 sabei, sabei Gisél, tá né, tá bom, vamos lá gente, 12 horas e 32 minutos, hoje é dia de que? Manaus selvagem, hoje a gente vai ir e ver a interação do Rodrigo com o Miguana, eu quero, tô curiosa pra saber como é essa interação, como que se interage com o Miguana, a gente vai ver na reportagem, põe no ar pra mim. Aqui Gabi, aqui ó, aqui ó, vai subir, vai subir, vai subir, opa, vem cá, vem cá, vem cá, calma, 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 calma que vai dar tudo certo, calma, 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 tô aqui, tô aqui contigo, vou já te liberar, olha quem apareceu aqui em casa, que tava tomando um banhinho, aproveitando esse dia quente de Manaus, olha que convidado maravilhoso que eu recebi hoje, eu não tava nem preparado pra gravar, fui mudar de roupa rapidinho, tava trabalhando no quintal, e essa figurinha maravilhosa apareceu, esse é um morador muito comum dos quintais de Manaus e de outras cidades brasileiras também, não mexa com as iguanas se você não souber o que você tá fazendo, poucas pessoas sabem como interagir com esse bicho, porque é um bicho que realmente se defende bem com a cauda, com essas garras, e quando não dá certo, com essa bocarra que ela tem, vamos botar ela no chão, tentar fazer uma coisa tranquila, que esses bichos não são tão tranquilos assim, essa, essa é uma fêmea de iguana iguana, olha que bicho mais legal, animais que precisam da luz solar, poder controlar a temperatura, diferente de nós seres humanos que mantemos uma temperatura entre 36 e 37 graus, olha que animal maravilhoso que ela é, e chegou a hora de devolver o bichinho para um lugar que já é dele, que ele conhece muito bem, vai lá, vamos lá, olha como escala bem, e olha só que legal, vimos aquela iguanona e aquilo me despertou uma curiosidade incrível e inacreditável, vocês não imaginam o quanto eu sou curioso, e aqui desde muito pequeno eu encontrava esses bichinhos, deixa eu até tirar aqui, eu encontrava esses bichinhos aqui, e antes mesmo de fazer biologia, de me formar como biólogo, eu interagia com esses caras, já ia fechar o material, mas resolvi chegar em casa, procurar esses bichinhos aqui, e acabei encontrando não só aquele grandão que a gente viu, na verdade eu não achei mais o grandão, mas eu encontrei essas duas criaturas fantásticas, são animais que nós temos a sorte de ter nos nossos quintais, não só eu, mas você também tem no seu quintal, tenho certeza, opa, não deixe que seu cãozinho, seu cachorro, seu gato, não deixe que eles ataquem esses animais que são tão vulneráveis assim também, dois tamanhos diferentes, provavelmente duas linhadas, não sei se são duas linhadas, se um se desenvolveu mais que o outro, mas isso mostra que a vida selvagem está acontecendo aqui, esse cara estava nesse coqueiro aqui, e é aqui que eu vou deixar ele de volta, ele vai ficar aí e vai já subir, e o outro não estava aqui, estava lá para trás, ele estava aqui camufladinho, e ele vai voltar para cá agora, então não foram trazidos para cá, eles nasceram aqui, e vivem aqui tranquilamente, convivendo com cães, e convivendo também com os nossos mascotes selvagens que nós temos aqui. A primeira pergunta que eu fiz para Rodrigo Hidalgo, bom dia, boa tarde, Rodrigo Hidalgo. Opa, agora quem errou foi você. Boa tarde, pessoal de casa, boa tarde, Márcia, tudo bem? Olha, primeira pergunta, tudo bem, tudo ótimo, tudo very good. Primeira pergunta que eu fiz, mas não é só devolver para a natureza, não pode devolver de qualquer jeito, desde que eu devolva para a árvore? Ele disse, não, por quê? Interessante, porque muita gente vê às vezes até iguanas amontoadas, expostas ao sol, mas esses bichos são territorialistas, principalmente quando são adultos, cada um fica no seu canto, e se vier para o mesmo lugar, tem briga. Eles brigam por território. Brigam na bocada, brigam soltando aquele papo também para sinalizar, eles se comunicam através daquele papo, essa pelanca que ele tem embaixo do queixo aí, e eles vão para a briga mesmo. Aqui na TV, mas não é para brigar não. Tem uns procedimentos aí, né? É, fazer uns cirurgias. Ah, então é aí, tu tem que devolver para a árvore que tu encontrou. Sim. E se tu confundiu? Tu não confundiu? Eu sabia quem era quem, eu tive esse cuidado de ter atenção. Tu deu o nome para eles? Não, não, porque eles são lá de vida livre e ficam lá mesmo. É, né? Mas ele sabia quem era quem, e ele tinha que devolver um para a árvore dele, e o outro para a árvore dele. Os dois eram machos? Os dois, eu não sei o que sei, porque é difícil saber quando eles são jovens, né? Existem diferenças, tem o desmorfismo sexual que a gente chama, mas jovenzinhos é bem complicado. O que é desmorfismo sexual? Desmorfismo sexual é a diferença entre machos e fêmeas. A gente consegue saber que um macho é um macho pela aparência dele e a fêmea é fêmea pela aparência. Mas não tem lá a coisinha genitália? Não tem genitália? Não, mas fica interno. Papagalho, a gente não sabe se é macho ou fêmea porque eles não expressam nenhuma característica de macho ou de fêmea. Não deixa crescer o cabelo, não põe brinco nele. Não deixa crescer o cabelo, não passa uma maquiagem. Não passa um piercing no bico, não coloca um piercing no bico. O programa agora é cultura também. Hoje eu descobri que leão tem crista. É isso mesmo? Foi uma ondinha que eu tirei, mas eu sei que não é crista. E aí, você falou do galho de cuia também, para eu bater não sei quem. Galho de goiabeira. Goiabeira? Foi. Uma coisa interessante, rabo de iguana também é bom, Márcia. Esses bichos se defendem com rabo, esses bichos se defendem com rabo. Mas não é importante também, só naquele cara que bateu no velhinho, pode bater com rabo de iguana. E o pessoal lá da prostituição também, de menores, né? É, que eles tremeres, merecem. Interessante que esses bichos, eles repetem um padrão que acontece com jacarés, com arraias, de bater com a cauda, é sempre lateral. Então, um dos maiores perigos desse bicho é a cauda, e você tem que se proteger. E machuca de cortar a perna ou não? Só leva o susto. Às vezes pode ferir porque é muita escama, e o bicho nada bem também, pra caramba. Usa a cauda também pra essa movimentação na água. E é pet em alguns lugares do mundo. Tanto é que, infelizmente, na Flórida, hoje, o governo autorizou a matança de iguanas. Por quê, gente? Porque não são nativas, foram introduzidas e viraram pragas lá, e o governo autorizou. As pessoas têm a autorização pra poder matar esses bichos que são tão inofensivos, tão bons pra gente. O Ivan acabou de me dizer que ele já levou uma lapada de rabo de iguana na testa. Onde tu tava, Ivan? Pra tu levar essa... Tu tava... Ele já tava na árvore? E tu tava andando e acertou, ou tu tava jogado no chão com ela? Ele tava andando, eu acho que na árvore, e pegou e pegou. Na vás, eles são bem comuns também. Uma vez subindo uma árvore na vás, o bicho caiu na minha costa, uma iguana enorme e dói e pesa muito. É igual aqui no Amazonas. O Amazonas, ele teve uma peste de caracóis, porque um bonitinho, né? Em alguns anos, resolveu trazer pra cá um caracol pra poder tentar criar aqui... Com finalidade alimentícia, né? Com finalidade alimentícia, né? Com finalidade alimentícia. E virou uma peste, agora a gente é que teve que resolver. Não tenta inserir num ambiente, ou num bioma, ou numa fauna, ou numa flora, ou a cultura de outro, ou as coisas de outro. Obrigado, não posso, ele tá mandando pra encerrar. Pessoal, até semana que vem, então. Valeu, valeu. Até mais. Fica aqui comigo que a gente vai chamar a situação lá do Exército, o 12º Batalhão. Vou olhar aqui, mas você pode continuar aqui, ligado? Não, fica aqui. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Comemora hoje 50 anos de atuação na Amazônia, mas você sabe qual é o tipo de trabalho que é realizado nesse quartel? Não. Você não sabe? Eu não sei. Você vai saber. Agora acompanha na reportagem. Vai. A história do 12º BSUP começa no ano de 1969, quando foi criado como estabelecimento regional de subsistência da 12ª Região Militar. E por aqui, o trabalho é pesado, não é, Coronel? O nosso batalhão, além de uma organização militar de tropa, com todos os encargos de um batalhão, instrução militar, serviço militar obrigatório, ele também é o órgão provedor de toda a Amazônia Ocidental. Então nós distribuímos, armazenamos, recebemos, controlamos e fazemos a distribuição de todos os itens de suprimento para todos os quartéis, os 64 quartéis da Amazônia Ocidental. Além da atividade de suprimento, o 12º Batalhão também é responsável pela formação de oficiais da Reserva de Serviço de Intendência, atividade conduzida pelo Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, implantado no ano de 1996. Também forma oficiais técnicos temporários. Realiza o estágio de instrução preparatório para oficiais temporários de intendência, entre outras instruções. E não pense que isso é um complemento por falta de trabalho, porque olha só a quantidade de mercadoria a ser organizada. Nesse primeiro galpão ficam os alimentos distribuídos em todos os quartéis da Amazônia, alimentos que todos os meses são estocados e prontamente enviados. Bom, esse aqui é o nosso depósito de classe 2, nós chamamos classe 2 toda a parte de fardamento e equipamento, que vai equipar os quartéis aqui do nosso Comando Militar da Amazônia. Então são mais de 60 tipos diferentes de material e milhares de unidades. É muito dinâmico, é controlado diariamente, tudo que entra e tudo que sai. Tem testes que são feitos, inclusive, fora aqui de Manaus. A gente manda material para São Paulo para ser testado, a qualidade, a resistência, e depois vai ser distribuído. Então esse depósito aqui é outro que também não para. Dentro do batalhão existe um lugar onde tudo precisa ser testado, mas deixa que o comandante te mostra. Bom, esse aqui é o nosso laboratório de inspeção de alimentos e bromatologia. Ele está sendo certificado esse ano nas normas ISO 2001, de qualidade, é uma norma mundial, não é? Eu acho que é o único laboratório do Brasil que vai ter essa certificação. E nós fazemos o teste de todos os alimentos que vão ser distribuídos à tropa, aqui em todo o Comando Militar da Amazônia, nos quatro estados da Amazônia Ocidental. Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. O laboratório conta com profissionais capacitados e equipamentos de alta qualidade, tudo para oferecer o melhor serviço. Agora, voltando aos 50 anos, o quartel se prepara para fazer uma belíssima festa para toda a guarnição, com uma linda cerimônia ao estilo guerreiro, uma formatura e um coquetel. Mas claro que isso tudo sem esquecer o símbolo que será inaugurado nessa festa, pois os 50 anos da instituição homenageará Marquês de Pombal, que será o novo nome do batalhão. O Exército tem meu respeito, o meu mais profundo respeito. E olha, gente, e por falar em homenagem e inaugurações, hoje a Assembleia Legislativa do Amazonas, a Assembleia Legislativa aqui em Manaus, fez uma homenagem ao nosso queridíssimo Tadeu de Souza e a Patrícia de Paula acompanhou. A Assembleia Legislativa do Amazonas fez, na manhã desta terça-feira, um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Tadeu de Souza. Ele que nasceu em Belém do Pará, mas morou desde criança no município de Parintins, onde apresentava o programa Agora e também onde era correspondente da TV em Tempo. Nessa homenagem, muitas pessoas ficaram emocionadas e inclusive vieram até conversar com a nossa equipe e prestar aí os sentimentos pela morte desse jornalista tão reconhecido no município, mas também em toda a capital e estado do Amazonas. Volto com vocês ao estúdio. Doze horas e quarenta e três minutos, imagina a gente aqui, né? Se eles se emocionarem, imagina a gente que, infelizmente, teve que transitar, passou o dia todo, até agora, né? Esses horários todos que a gente está aqui trazendo as informações para você, desde as sete horas da manhã, que foi quando nós recebemos a notícia. Recebemos várias homenagens também, vários desejos de homenagem, condolências no Facebook. A gente vai dar uma olhadinha no Facebook para saber o que as pessoas estão dizendo sobre toda essa tristeza que a gente enfrentou hoje. Muita gente assustada, né? A Andréia Orzilla dizendo que vai deixar saudades. O Santos, a Diana Santos dizendo, meu Deus, como assim é, Diana? Infelizmente, essa foi a expressão que a gente mais ouviu hoje. A Silvana Oliveira está dizendo ali, meus pêsames para a família. O Lucas, meus profundos sentimentos ao caro amigo Tadeu de Souza. Eu tenho um carinho profundo pelo grande homem que é o Tadeu. A alma dele perdura, a alma dele permanece e a gente não vai deixar de dizer que ele realmente é um grande homem. Ingrid Lemos, força vocês e a família, muito triste com essa perda. Estamos mesmo, Ingrid. Maria Helena, muito triste com a notícia. A Ingrid Lemos está dizendo, força, Márcia. Ingrid, a gente está pedindo isso para todo mundo. Todo mundo está tentando se dar força aqui, porque está difícil. Grande Tadeu está com Deus agora, ele está mesmo. Deus receba o nosso mestre, Marcelo Garcia, nosso querido Marcelo, produtor aqui, que está de férias, deve estar voltando já agora. O Teófilo Pereira diz, vá em paz. Jackson Salva a Terra, o nosso correspondente, presidente Figueiredo. Meus sentimentos à família, orgulho de ter trabalhado com o Tadeu nessa emissora. Nós também temos muito orgulho, viu, Jackson. Cláudia Castro, que triste. Cláudia diz ali, poxa, estamos com saudade. Suziele, meu Deus. Todo mundo muito assustado, todo mundo muito triste com essa notícia que a gente traz para você, que está aí do outro lado, com essa notícia que a gente amanheceu hoje. Vamos encerrar o nosso programa da comunidade? A gente encerra o nosso Agora de hoje e amanhã tem mais. Mas você vai ficar com a Conceição Sampaio no Fala Amazonas. Tchau, pessoal. Até amanhã.